Meu nome é Felipe Valenzuela, eu sou preceptor da residência de Neurologia Clínica desse ano do HCFM USP, junto com o meu colega, o doutor Matheus Belo. Eu fui convidado hoje para dar uma aula para vocês, residentes da clínica médica, sobre neuropatias periféricas, voltada mais para o conhecimento do clínico, tá? Eu busquei fazer uma aula com a minha vivência nesse período de Neurologia, algo bem prático mesmo e que pode ser mais útil para a vivência de vocês. Bom, no roteiro básico que eu vou seguir, eu vou comentar um pouquinho a anatomia básica do sistema periférico e os tipos de fibras envolvidas. Vou comentar sobre a abordagem diagnóstica dessas neuropatias periféricas, comentar sobre o quadro clínico e o tratamento da polineuropatia periférica, comentar um pouquinho sobre as neuropatias focais mais comuns e alguns casos clínicos para finalizar e a gente treinar o nosso raciocínio. Bom, começando pela anatomia, como vocês já sabem da faculdade, enfim, o sistema nervoso periférico é constituído do sistema nervoso somático e do sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso periférico, o somático, ele tem a divisão sensitiva e a divisão motora. A divisão sensitiva é que recebe os estímulos da periferia até o sistema nervoso central e a divisão motora é o que leva os nossos estímulos do sistema nervoso central até a junção neuromuscular e propriamente o músculo, a nossa musculatura estriada, esquelética, para realizar o movimento. Já o sistema nervoso autônomo é dividido em parasimpático, simpático, sistema nervoso intérico. Antes eu vou começar, antes de falar sobre as polineuropatias, é importante falar que o sistema nervoso somático não começa no nervo, né? Nem tudo é polineuropatia. Então, a gente tem a origem das nossas fibras motoras no corno anterior, no gânglio aqui do segundo neurônio, da onde vai sair a raiz anterior motora. Igualmente, a raiz sensitiva, ela vai entrar no corno posterior, mas o corpo celular dela, em vez de ficar no corno anterior, o corpo celular vai ficar aqui dentro do gânglio da raiz sensitiva, ou do gânglio da raiz dorsal. Quando as raízes sensitivas e motora se juntam, elas se juntam aí sim no nervo periférico, tá? Onde os axônios sensitivos recebem os estímulos da periferia, que é o gânglio da pele ou dos órgãos. E os axônios motores levam o estímulo até a junção neuromuscular e depois o músculo. Lembrar que dentro da medula a gente também tem outras estruturas, como o funículo posterior, por onde vão trafegar, por exemplo, modalidade de informação sensitiva profunda, e o funículo lateral, por onde passa o trato piramidal, que é o nosso primeiro neurônio motor, e o sistema anterolateral, o trato espinotalâmico, que leva informações sensitivas, térmico-dolorosas, principalmente. A gente vai focar mais nos processos fisiopatológicos que acometem o nervo periférico. Então a gente vai falar sobre essa estrutura aqui, tá bom? Neuropatia periférica é um termo amplo que o neurologista usa para descrever qualquer acometimento do nervo periférico, ou seja, o que vem depois das raízes e se juntam no nervo periférico até as terminações distais, no caso, motora até a junção neuromuscular. Elas ainda podem ser divididas pela sua função, né? Sejam motoras puras, ou elas podem ser neuropatias periféricas puramente sensitivas, ou sensitivo-motoras, que é a forma mais comum e que a gente está mais acostumado a se deparar. Ainda sobre acometimento em localização do corpo, a gente pode dividi-las em mononeuropatias, quando só um nervo está envolvido. Mononeuropatia múltipla, quando tem mais de um nervo envolvido, de uma forma assimétrica, isso vai ser importante. Quando a gente fala polineuropatia, para um neurologista, você já está inferindo um acometimento simétrico e comprimento dependente. O que é a comprimento dependência? Eu vou mostrar em slides mais para frente e vocês vão entender. Quando a gente fala polirradiculoneuropatia, a gente também infere um acometimento simétrico, só que nessa forma algo não comprimento dependente. O que eu falei está exemplificado nessas figuras. Aqui a gente tem um acometimento mononeuropático, por exemplo, nessa situação do nervo cutâneo-femoral lateral, representado aqui numa meralgia parestésica. Aqui uma mononeuropatia múltipla, onde a gente tem um envolvimento de mais, dois ou mais nervos, de uma forma assimétrica. Aqui, por exemplo, um nervo fibular, aqui um radial, aqui um nervo lunar. Temos a polineuropatia, onde inferimos um acometimento simétrico e comprimento dependente. Guardem essa informação que eu vou mostrar porque que essa figura mostra um padrão comprimento dependente de predomínio distal. Plexopatia, quando há um acometimento focal do plexo braquial, do plexo lombossacral com perda de movimentos tanto proximais como distais, e o padrão, por exemplo, de uma radiculopatia, onde há um envolvimento apenas de uma raiz, seja ela sensitiva ou motora, ou ambas, que é o mais comum, representado nesse território sensitivo, nesse dermátomo, por um acometimento de L4, provavelmente. A principal diferença de uma polineuropatia, onde há envolvimento a múltiplos nervos de uma mononeuropatia múltipla, é principalmente a simetria, onde na mononeuropatia é assimétrico, num caráter aditivo, onde somam-se lesões aos nervos, e na polineuropatia é predominante simétrico e distal. Qual a diferença, então, numa polineuropatia periférica comprimento dependente, ou uma polineuropatia não comprimento dependente, quando a gente pode chamar direto de uma polirradiculoneuropatia? Aqui é uma figura, por exemplo, de um acometimento clássico por um Guillain-Barré sensitivo motor, onde no Guillain-Barré, como vocês sabem, há um dano imunomediado direto contra os nossos nervos periféricos ou as raízes motoras ou sensitivas. Em alguns casos, esse ataque imunomediado pode ser, por exemplo, apenas contra axônios motores, por exemplo, no Guillain-Barré, na forma AMAN, que é com anticorpo anti-GM1, com dano direto ou axônio motor, ou na forma desmelinizante, contra o ataque à bainha de mielina, seja do nervo periférico ou das raízes. Esse acometimento vai dar um padrão não comprimento dependente. Por quê? Por exemplo, se eu tiver uma lesão da raiz L4, eu vou ter perda de força, por exemplo, para estender o meu joelho, para fazer a dorsiflexão do pé, perder tantos movimentos proximais como distais. E como o ataque é imunomediado, você pode ter acometimento, por exemplo, de raízes cervicais, C3, C4, C5, pegando o nervo frênico e não só puramente do nervo, dando um quadro tanto proximal como distal, ou seja, não comprimento dependente. Já um quadro comprimento dependente, por que ele acontece? Os nossos nervos não têm diâmetro linear. O nervo tem formato de um cone, ou seja, quanto mais proximal, mais próximo ao seu nervoso central, a medula, eles apresentam um diâmetro maior e quanto mais distal, esse diâmetro diminui, uma forma de um cone. Por exemplo, aqui numa representação esquemática da mão, os nervos digitais, a sua porção mais distal, tem aproximadamente um milímetro de diâmetro, enquanto no punho, por exemplo, aqui o nervo mediano, tem aproximadamente quatro e meio milímetros, quatro vezes mais. O que vai acontecer? Num acometimento metabólico, por exemplo, um estado de hiperglicemia crônico, uma uremia crônica, uso crônico de medicamentos neurotóxicos, o acometimento primeiro sempre vai ser das fibras menores e mais suscetíveis a lesões. Ou seja, aqui no dedo, que, por exemplo, tem um milímetro, a fibra ainda é menor ainda no pé. O acometimento que vai começar pelo axônio com um diâmetro menor e, posteriormente, essa lesão vai aumentando e vão pegando a porção do nervo com um diâmetro maior, o acometimento vai subindo. Ou seja, começa por lesão de nervos mais distais com diâmetros menores, esse acometimento vai subindo conforme a lesão se intensifica e consegue destruir nervos com um diâmetro maior e, mais ou menos, na altura do joelho, a fibra, isso é uma explicação bem simples e objetiva, a fibra vai ter o diâmetro mais ou menos parecido com as fibras distais da mão. Ou seja, os nervos que estão correndo aqui pelo joelho têm aproximadamente um diâmetro parecido. Ou seja, quando o acometimento chegar, os sintomas sensitivos ou motores atingirem o joelho, uma polineuropatia periférica comprimento dependente, onde vocês mais vão ver na prática clínica de vocês, é quando vão começar os sintomas em mão. que é o famoso padrão em bota e luva que a gente tanto fala. Além disso, é importante a gente destacar a diferença das fibras. Isso é uma classificação esquemática de tipos de fibras que a gente tem, tanto sensitivas como motoras. as fibras do tipo A alfa elas são bem mielinizadas. Aqui a gente vê o roxo seria a bainha de mielina, uma capa de mielina grossa que confere uma velocidade de condução maior à fibra. Enquanto fibras A beta já são menos mielinizadas, fibras A delta já são pouco mielinizadas, quase amielínicas e as fibras do tipo C já não tem mais a bainha de mielina, portanto, são amielínicas e trafegam com uma velocidade bem menor os impulsos. As fibras A alfa são responsáveis principalmente por motricidade, pela inervação dos nossos músculos e propriocepção, saber onde nossa articulação está, por exemplo, no movimento, no espaço. As fibras A beta carregam principalmente sensação do toque, mecanorreceptores na pele. Enquanto A beta, A delta e C são fibras pouco mielinizadas ou amielínicas são principalmente nossos receptores, receptores para dor e termorreceptores. Destaco ainda que as fibras do sistema nervoso autonômico, as pós-ganglionares, são fibras do tipo C, seja para o sistema nervoso, parasimpático como simpático, ou seja, num acometimento de fibras finas, que eu vou comentar daqui uns slides, pode-se ter, além de alterações de sensibilidade térmico-dolorosa, sintomas de desautonomia, por perda dessas fibras autonômicas. Então, aqui é a representação de acometimento de fibras finas, A delta e tipo C. A C, ela carrega principalmente informação do frio e dor rápida, além do sistema nervoso autonômico, pós-ganglionar. e a fibra A delta, principalmente a dor lenta e a temperaturas quentes. E ambas detectam esses estímulos de dor nociceptivos. Portanto, quando a gente fala de um quadro comprimento-dependente, em geral, esses quadros acometem, começam por uma infecção da fibra mais fina, que são justamente essas duas. os sintomas vão ser divididos em sintomas positivos, negativos ou sintomas autonômicos. Os sintomas positivos vão ser perversão da sensibilidade térmico-dolorosa dessas fibras, ou seja, sensação de dor em queimação, sensação de dor em frio, as parestesias ou sensação de alfinetadas, por exemplo. Quando isso evolui para sintomas negativos, negativos vem a hipoestesia térmica e dolorosa e quando o processo se estende, também uma hipoestesia ao toque pode começar com o acometimento das fibras finas, embora sejam mais representadas pelas fibras abeta, a hipoestesia do toque. Já os sintomas autonômicos, por conta do acometimento das fibras tipo C, não dá os famosos sintomas autonômicos, como saciedade precoce, hipotensão postural, disfunção erétil, perda de pilificação dos pés e peremia compensatória dos pés e extremidades, porque são as fibras simpáticas que inervam os vasos distais da pele e as glândulas sudoríparas, né? E quando o pelo perde essa inervação sanguínea adequada por uma desregulação do suprimento sanguíneo periférico, vai ter a perda de pilificação, por exemplo. É nessa hora que a gente tem que intervir, porque para os sintomas começarem a cometer as mãos, esses sintomas positivos e negativos, em geral, nesses quadros metabólicos clássicos que a gente vai comentar para frente, o processo demora mais ou menos um ano para acontecer. Quando o quadro evolui, vão iniciar os acometimentos da fibra grossa. qual que é a fibra grossa? É a alfa e a beta. Então, a alfa que é proprioceptiva e motora e a beta que é principalmente do toque, o que vai acontecer? Vão começar os sintomas motores pelo acometimento da fibra a alfa, por exemplo, a atrofia intrínseca dos pés sempre vai ser pior distal, porque é um quadro comprimento dependente, inclusive para as fibras mais mielinizadas, o famoso pé-cavo, dedos em martelos e vai demorar para começar uma atrofia intrínseca da mão, o que é um quadro comprimento dependente. Sintomas sensitivos, por exemplo, da fibra alfa, ainda é uma táxia sensitiva pela perda da própria percepção. O paciente vai se queixar que está mais desequilibrado para andar, vai ter pelo acometimento da fibra beta uma maior perda de sentir o toque e no exame clínico é aquele paciente que tem uma hipopalestesia distal com diapasão no pé, no tornozelo, no hálux, uma anartrestesia do hálux, ou seja, não sabem que posição que o hálux está. Eu vou mostrar isso no exame físico. E na história o paciente vai contar que o pé está mais bobo para andar, não consegue mais andar de chinelo, tem que andar tênis que dá mais firmeza para o pé, se queixa que não sente mais o chinelo que às vezes está andando, deixou o chinelo para trás e nem percebeu que o chinelo ficou para trás e uma mistura disso vai ser a perda dos reflexos osteotendinosos distais, por uma perda de aferência sensitiva e também da motricidade pelas fibras motores. O clássico é a reflexia de aquileu, por exemplo, uma polineuropatia diabética. Então aqui são alguns dos sintomas neuropáticos, principalmente de fibras finas, aqui sintomas mais positivos, sensação de agulhada, de queimação, formigamento, sensação de um frio doloroso ou choques elétricos no pé. Aqui a gente já tem acometimento de fibras mais grossas, então aqui a gente tem um pé-cavo com dedos em martelo. Ainda acometimento de fibra fina, a gente vê perda de pilificação distal nos pés, uma hiperemia distal nos pés compensatória porque a gente não faz mais a transpiração adequada pelas glândulas sudoríparas que são enervadas pelo sistema nervoso simpático. Perda também da fibra grossa, a gente vai ter uma hipopalestesia do álux, do tornozelo que vai ter um gradiente sempre pior distal, pode simplesmente deixar de sentir a vibração no pé, normalizando até a altura do joelho, perda de reflexos mais distais, aqui por exemplo o aquileu, e anartrestesia, ou seja, não sabe mais em que posição que o álux está no espaço. Certo, agora que a gente entendeu o que é um quadro comprimento dependente e os tipos de fibras envolvidas, vamos comentar da abordagem diagnóstica. Então, essa é a abordagem que a gente faz no nosso ambulatório de nervo periférico da Neurologia Clínica, a nossa chefe doutora Angelina, que montou esse raciocínio clínico baseado em oito passos. Começa pela anamnese e história dos sintomas sensitivos, dos sintomas motores, né, o caráter temporal desses sintomas é muito importante. o exame clínico onde a gente vai ver o tipo de fibra envolvida, né, e o exame clínico geral, óbvio, e depois o exame neurológico específico para aí sim saber qual que é o tipo de fibra envolvida e qual que é o padrão, se é assimétrico, se é assimétrico, se é predominante proximal, predominantemente distal. Conhecer as principais doenças de cada grupo é óbvio que algumas doenças só vão ser de maior familiaridade do neurologista e não necessariamente do clínico, mas as polineuros periféricas vocês precisam saber reconhecer esse patrão comprimento dependente distal. Elaborar uma hipótese clínica baseado nesses achados, racionalizar a nossa propedeutica armada, quais exames que vamos pedir, frente aos resultados, fazer sempre uma análise crítica dos resultados, ter a nossa hipótese clínica, propor um tratamento e sempre que há uma evolução atípica ou resposta inesperada ao tratamento, fazer reconsideração sobre nossa hipótese diagnóstica. Então, começando pela história, muito importante saber onde começou e quanto tempo atrás começou, quanto tempo começou o sintoma na outra perna ou no braço, se foi mais de um ano, menos de um ano, simetria ou assimetria, herança familiar ou padrão familiar afetar, doenças sistêmicas associadas, exposições ambientais e medicamentosas é muito importante, tem muitos medicamentos neurotóxicos que a gente vai mostrar para o sistema nervoso periférico e caracterizar bem os sintomas positivos, que só vão ser conseguidos pela anamnese e não pelo exame clínico. Frente a isso, o exame neurológico, os principais tipos de padrão que devemos reconhecer é assimétrico ou assimétrico e comprimento dependente ou não comprimento dependente. Por exemplo, um acometimento que já começa na mão, por exemplo, numa mononeuropatia múltipla é um quadro não comprimento dependente, porque não começou pela fibra mais fina e mais distal, ou seja, não comprimento dependente, diferente de uma polineuropatia periférica. E o tipo de fibra predominantemente afetada? São sintomas autonômicos? É fibra tipo C? São sintomas positivos e negativos de fibras finas? É a delta tipo C? Ou são sintomas já motores e uma taxia sensitiva? Caracterizando um acometimento de fibra A alfa mais mielínica. Com isso, vamos ter dois padrões de reconhecimento. Uma polineuropatia, ou seja, um padrão simétrico versus um padrão assimétrico. A polineuropatia que tem um padrão simétrico, esse slide da doutora Angelina, da nossa chefe, não separou no quadro comprimento dependente ou não comprimento dependente. Por exemplo, aqui, um acometimento de fibras grossas, ou seja, uma fraqueza e uma taxia sensitiva importante, logo do início com o acometimento dessas fibras grossas, ou seja, desmelinização dessas fibras, a gente vai pensar num quadro crônico, por exemplo, num CIDP, um paciente com fraqueza nos quatro membros, tanto proximal como distal, uma taxia sensitiva importante, uma evolução temporal subaguda, ou crônica de algumas semanas ou poucos meses. Agora, aqui, são os quadros que eu estava comentando que são comprimento dependentes, que pegam aquelas fibras mais finas ou amielínicas, tá? É aqui que o clínico vai atuar muito e tem que saber reconhecer. Um acometimento de uma polineuropatia, comprimento dependente, ou seja, pegando as fibras mais finas ou amielínicas. Lembrar do padrão de distal, comprimento dependente e das possíveis etiologias. Metabólicas é de longe as principais, que nós vamos comentar quais são essas etiologias metabólicas. Infeccioso, por exemplo, HMV, muito menos comum quadros imunomediados. Quadros genéticos, como por exemplo, a polineuropatia amiloidótica familiar ou simplesmente algumas amiloidoses adquiridas. Não precisa ser um quadro genético, mas a amiloidose é um quadro, em geral, comprimento dependente. Os sintomas autonômicos proeminentes, a gente sempre deve lembrar de diabetes, que há muito envolvimento das fibras tipo C. Isso chama atenção na história dos diabetes. A polineuropatia alcoólica também tem um grave envolvimento das fibras tipo C. E a polineuropatia amiloidótica familiar ou as amiloidoses lato senso vão dar muito acometimento autonômico. Então, frente a um acometimento autonômico é intenso lembrar dessas três etiologias, diabetes, álcool e amiloidose. Mas os quadros metabólicos também podem acometer as fibras amelínicas e levar a quadros desautonômicos. Frente à nossa hipótese, vamos pedir uma eletroneurobiografia e exame laboratorial, fazer a nossa hipótese diagnóstica, começar o tratamento e, com uma evolução inesperada, reconsiderar a nossa hipótese diagnóstica. Lembrar que nem tudo é polineuropatia. Posso ter, por exemplo, o acometimento motor pelo trato piramidal e por fibras motoras e o acometimento proprioceptivo por degeneração do funículo posterior que leva em formação proprioceptiva. A famosa degeneração combinada subaguda, que é um padrão específico de deficiência de vitamina B12. A ganglionopatia, ou seja, o acometimento do gânglio que eu mostrei para vocês aqui vão dar quadros sensitivos, mas lembrar que o gânglio de todos os tipos de nervos sensitivos vão estar aqui. Então, por exemplo, a fibra A alfa proprioceptiva, a fibra C de dor e autonômica, a fibra A delta e a beta, o gânglio delas vão estar aqui. Então, o acometimento contra o gânglio numa ganglionopatia pode dar direto padrões de alteração de fibras grossas como de fibras finas. Tá certo? O que vai diferenciar bastante é que a ganglionopatia é classicamente não comprimento dependente, ou seja, já começa com sintomas no membro superiores logo de cara. Por exemplo, o acometimento de gânglios de nervos espinhais cervicais, o acometimento do braço vai ser muito precoce, diferente de uma polineuropatia comprimento dependente. Frente a uma neuropatia assimétrica, a gente tem que determinar se ela é focal de um nervo ou múltipla, focal causas traumáticas, o diabetes, o diabetes vocês vão ver que é bem associado às neuropatias focais, eu vou mostrar, compressivos, sarcoidose, que são doenças de depósito, rancenias em nosso meio é muito comum e quadros genéticos que é uma doença do neurologista. Frente a uma mononeuropatia múltipla nos quadros sensitivos motores sempre lembrar de vasculites, rancenias e doenças pelo vírus da hepatite B ou C. Quadros puramente motores também são mais doenças do neurologista como por exemplo a neuropatia motora multifocal ou uma doença do neurônio motor começando só com sinais de segundo neurônio que é uma doença do neurologista. De novo, vamos fazer as nossas hipóteses e começar o tratamento direcionado. Então, quais são os exames complementares que a gente pede frente a uma polineuropatia comprimento dependente? Esse padrão simétrico de predomínio distal. Você tem que fazer um rastreio metabólico geral do paciente com hemograma, por exemplo, ver se o paciente tem uma anemia, algum sinal de privação de ferro, deficiência de B12, aumento de VCM, são pistas que o hemograma pode dar. Função hepática, hepatopatia crônica e derivados da amônia eles são neurotóxicos ao longo do tempo, então o paciente hepatopata certamente vai manifestar algum grau de uma polineuropatia, nem que seja leve. Doença renal crônica, uremia igualmente tóxica para o nervo periférico. Função tiroidiana, o hipotiroidismo também, B12 e lembrar sempre que frente a um resultado limítrofe de B12 e pedir os metabólicos da B12 como ácido metilamônico e homocisteína, folato, glicose se a suspeição de intolerância de resistência à glicose for alta pedir o teste de tolerância oral à glicose porque apenas a intolerância à glicose já pode causar uma polineuropatia sem necessariamente uma diabetes instalada e lembrar sempre nos pacientes com etiologia que você não acha nenhuma metabólica evidente pedir uma imunofixação ou eletroforagem de proteínas por conta das associações com gamopatias monoclonais como mieloma ou poems ou amiloidose e o vírus do HIV também pode dar um quadro de polineuropatia frente a um padrão de mononeuropatia múltipla ou seja um acometimento não comprimento dependente e assimétrico lembrar dos alto anticorpos para pesquisa de uma vasculite seja ela primária ou sistêmica Hansen que é uma doença endêmica no nosso país e os vírus da hepatite que causam uma desregulação do sistema imuno importante e frente uma polineuropatia não comprimento dependente sensitivo motora ou seja uma polirradiculoneuropatia que por definição já é não comprimento dependente simétrica lembrar dos casos de CIGP ou PDIQ que não tem nenhum marcador laboratorial específico apenas achados típicos de eletroneuromiografia líquor e exames de imagem eletroneuromiografia é um exame que a gente está acostumado a pedir vocês devem receber muitos laudos que ela é dividida em duas partes ela tem a parte da condução nervosa que é o famoso choquinho tem condução nervosa tanto sensitiva como motora uma de cada por exemplo dá para fazer uma condução nervosa sensitiva do nervo ulnar e depois uma condução nervosa motora para o nervo ulnar e a segunda etapa que é eletromiografia parte da agulha pela condução a gente vai conseguir caracterizar se o acometimento da fibra é axonal ou seja um dano direto ao axônio da fibra se é um quadro desmielinizante ou se é um quadro intermediário que fintra entre o axonal e o desmielinizante nos quadros axonais é a maioria desses quadros comprimento dependentes que a gente tanto falou desses quadros metabólicos clássicos que o dano é direto ao axônio desmielinizante o dano principalmente é contra a bainha de mielina onde vai ocorrer aquela perda da condução saltatória e vão ter velocidades muito baixas dos nervos na eletroneuromiografia a gente vai suspeitar dos quadros imunes com o CIDP principalmente ou gamopatias monoclonais que podem mimetizar um CIDP no fenótipo intermediário vai ficar entre axonal e desmielinizante em geral são quadros axonais com perdas discretas da velocidade mas nunca na faixa desmielinizante ou por exemplo quadros desmielinizantes já bem evoluídos que iniciou-se um dano axonal ou seja uma lesão já da fibra diretamente não só da bainha de mielina ela vai diferenciar entre o quadro comprimento dependente ou não comprimento dependente por exemplo uma alteração estritamente do membro superior com o membro inferior normal não é um padrão comprimento dependente é não comprimento dependente agora o exame de um diabético com a condução nervosa sensitiva toda normal do membro superior agora já com condução sensitiva ruim do nervo sural por exemplo ou fibular superficial é um quadro comprimento dependente porque começou predominantemente distal o exame da eletromiografia da agulha vai caracterizar sinais de atividade daquele processo neurotóxico ou seja sinais de repouso no músculo que são fibras desnervadas num padrão agudo ou evidências já de cronicidade do processo quando as fibras musculares já estão reinervadas onde vão ser encontrados potenciais com amplitudes grandes e duração aumentadas ou seja indicando um processo crônico e às vezes um processo crônico e em atividade como por exemplo uma doença do neurônio motor uma ela onde as duas alterações são encontradas a agulha também vai caracterizar para a gente se há um predomínio distal ou proximal dependendo do músculo afetado o que causa então o quadro da polineuropatia ou seja simétrica sensitiva motora distal comprimento dependente diabetes é um clássico como vocês já bem sabem o álcool sendo o tempo e a quantidade bem importantes doença hepática hepatopatia doença renal uremia como eu já comentei hipotiroidismo medicamentoso a gente vai ver que tem uma série de medicações neurotóxicas déficit nutricional isso é muito importante pessoal isso aqui vocês vão ver muito na prática cirurgias para obesidade com bypass gastrectomia doença celíaca ou doenças desabsortivas de modo geral vão gerar uma série de deficiências de nutrientes seja por exemplo vitaminas do complexo B como B1 B3 B6 B12 vitamina E folato outros minerais como cobre e zinco e até fatores não dosáveis que a gente não consegue dosar na prática que certamente contribuem para a vitalidade neuronal tá certo por exemplo B1 e B3 a gente não dosa de rotina não é fácil dosar nem B6 que já é um pouco mais comercializável a gente não dosa no HC então sempre lembrar e outros fatores que nem estão listados aqui e talvez não são tão bem especificados na literatura isso vocês vão ver muito outras causas menos comuns a amiloidose lembrar sempre da amiloidose vai ter muito envolvimento autonômico aqui os CMTs que são quadros genéticos mas são quadros comprimento dependentes exposição tóxicas não a neurotóxicos mas por exemplo a metais a medicações né desculpa mas por exemplo a metais pesados monóxido de carbono as causas para neoplásticas que são bem menos comuns e lembrar que infelizmente um terço dos casos vão ser indefinidos você não vai achar um diagnóstico nem um neurologista e está tudo bem em geral vão ser polineuropatias leves a moderadas e que não vão ter uma progressão muito importante o paciente não vai deixar de deambular por isso porque a prevalência é alta em as pacientes acima de 55 anos é de 8% já a prevalência de polineuropatia e quanto mais idoso é mais prevalente ainda é muito comum encontrar idosos com a polineuropatia leve sem etiologia definita então aqui alguns exemplos de drogas neurotóxicas né para o sistema nervoso periférico destaco por exemplo lítio fenitoína cloroquina que vocês usam bastante arreumato etambutol isoniazida que são tratamentos para tuberculose nitrofurantoína que a gente usa bastante em profilaxia por exemplo de ITU de repetição amildarona algumas estatinas quimioterápicos é muito comum tá é muito comum dificilmente vai parar o tratamento de quimioterapia por conta de uma polineuropatia pesando o risco benefício mas certamente se for um agente um taxano por exemplo uma platina certamente algum grau de neuropatia periférica será desenvolvida outras drogas como tricíclicos colchicina enfim e os outros tóxicos de exposição ambiental importantes então sempre importante frente a um paciente com polineuropatia checar as medicações e ver se algum medicamento que pode a gente pode trocar se são sabidamente neurotóxicas qual que é o quadro clínico e como que a gente vai fazer o tratamento quadro clínico eu já comentei com vocês uma polineuropatia comprimento dependente distal com acometimento das fibras finas que para os sintomas chegarem na mão demoram mais ou menos um ano isso aqui é uma regrinha prática tá pessoal como que eu avalio esses sintomas positivos se você tiver na dúvida para caracterizar se tiver difícil tem questionários por exemplo para dor neuropática o DN4 é um clássico vai perguntar se a dor queima em frio dolorido tem choque elétrico formigamento agulhada dormência se coça se no exame tem uma hipoestesia ao toque ou hipoestesia picada da agulha e se a dor aumenta com o toque ou o passar dos dedos scores maior ou igual a 4 do DN4 já tem uma sensibilidade alta e uma especificidade alta para uma dor neuropática ou seja um sintoma mais positivo de fibra fina como que é o sintoma negativo então a gente vai testar sensibilidade dolorosa sensibilidade tátil com monofilamento que vocês estão acostumados a fazer sensibilidade térmica idealmente com tubos de ensaio a 10 e 40 graus mas às vezes basta a superfície gelada do diapasão o paciente não sente e tanto a hipoestesia dolorosa com a ponta cortada do palito ou uma agulha vermelha que a gente pode também deixar a ponta mais romba batendo numa superfície com uma mesa ou uma parede por exemplo é um instrumento bom para a gente testar a sensibilidade dolorosa também lembrar sempre de testar em você antes para não machucar o paciente como a hipoestesia tátil como a térmica elas vão ter um gradiente que é pior de estar ou seja a hipoestesia para todas essas modalidades vai ser pior no pé vai estar bem melhor na coxa e quando tiver com sintomas na altura do joelho você vai ter um acometimento franco das mãos também como que eu acesso sintomas autonômicos então tem um monte de questionário autonômico se você não lembrar todos os sintomas autonômicos possíveis por exemplo esse é um questionário que chama COMPAS 31 que pergunta alguns sinais e sintomas autonômicos que depois vocês podem olhar com calma mas por exemplo hipotensão ortostática alteração vasodilatação da pele que é mais distal transpiração inadequada olho seco boca seca saciedade precoce diarreia constipação perda de controle vesical esvaziamento incompleto vesical ou até mesmo uma dificuldade de acomodar o cristalino e a pupila em frente uma perda de fibras autonômicas para a pupila e para o músculo ciliar que pode ser encontrado por exemplo numa amiloidose lembrar que frente o acometimento autonômico muito proeminente sugestivo de acometimento do sistema nervoso periférico lembrar que tem causas de desautonomia que são do sistema nervoso central que não tem nada a ver com isso mas frente com outros sinais do acometimento nervoso do sistema periférico lembrar sempre de diabetes do álcool algumas situações imunomediadas principalmente ganglionopatias e a polineuropatia amiloidótica familiar ou qualquer forma de amiloidose por exemplo de cadeia leve aqui um quadro também desautonômico com vermelhidão nos pés já evoluído para um quadro de acometimento de fibra grossa com atropecável o perda da musculatura intrínseca do pé por exemplo o quadrado plantar o flexor dos dedos os dedos em martelo que é a perda dos flexores dos dedos os dedos assumem uma postura mais de uma hiper extensão isso que é o dedo em martelo com acometimento de fibra grossa aqui é um padrão bem distal acometimento motor distal já evoluído para a mão aqui com atrofia intrínseca da mão então isso aqui demorou para acometer a mão foi subindo pelo pé e demorou para acometer a mão com hipopalestesia que é um sinal de acometimento de fibra grossa anartrestesia que é um sinal de acometimento de fibra grossa e perda do reflexo aqui leu fibra alfa é proprioceptiva e motora né e a beta é do toque simples a hipoestesia tátil esse quadro e todos esses sintomas a atrofia a hipopalestesia a perda do reflexo sempre também pior distal pessoal segue um gradiente tá aqui por exemplo isso aqui é um quadro genético numa polineuropatia mas que é comprimento dependente mas aqui é um paciente com doença de charcomahituf tá um CMT esse paciente deve estar na segunda ou terceira década de vida e já tem toda essa atrofia importante aqui dificilmente você vai ver um paciente com diabetes que a atrofia evolui tão feia pra mão geralmente para com sintomas motores mais proeminentes no pé mas um quadro de longa data vai dar também sintomas em mãos nem que sejam leves tá bom sintomas motores de fibra grossa então de sintomas positivos como que a gente vai tratar os sintomas positivos é onde a gente vai focar mais no nosso tratamento quais são os sintomas positivos a dor em choque queimação frio aquela parestesia que incomoda muito o paciente que não deixa ele dormir à noite como que é o tratamento a gabapentina então aqui eu ponho do lado o nível de evidência pela sociedade americana de neurologia a gabapentina é um nível B na minha prática clínica eu começo sempre devagar com 300mg à noite ou 300mg de 12 em 12 se o paciente é mais jovem principalmente a sonolência que é um efeito colateral comum aumento progressivamente a dose por 300mg a cada 5 a 7 dias até o controle dos sintomas lembrar que a dose máxima é 3600mg por dia ou seja 12 comprimidos é importante lembrar que doses maiores que 600mg saturam o receptor do trato gastrointestinal então por exemplo se a dose está muito alta do paciente é melhor por exemplo 600mg 4 vezes ao dia que totaliza 2400mg do que 900mg 3 vezes ao dia se o sintoma ainda está descontrolado que vai totalizar uma dose parecida de 2700mg a pregabalina é o único com nível de evidência A a gente começa 75mg de 12 em 12 chegando até 600mg no dia essa medicação a gente não tem no HC a gente pode começar em pacientes idosos principalmente com 37.5mg de 12 em 12 horas os tricíclicos são outra excelente opção para controle de dor neuropática periférica amitriptilina começo com 12,5mg uma vez à noite pelo efeito de sonolência em uma a duas semanas eu já aumento para 25mg e a cada consulta depois depois de alguns meses eu vou reacessar aumentos graduais de 25 até chegar a dose máxima de 75mg na prática os duais são boas opções também mas na prática a gente percebe que é um pouco menos eficaz que GABA e tricíclico embora isso não seja um consenso a gente começa devagar com 37.5mg uma vez pela manhã paciente jovem às vezes eu começo 75mg e a cada consulta a gente acessa aumento de dose a cada 75mg para chegar até 3 comprimidos no dia a do loxetina é outra opção que é a dose máxima de 60mg um dia a gente começa por 30mg e depois acessa se vai precisar fazer um aumento opção tópica a gente tem ali docaína 2% que a gente vai passar só na área sintomática de dose em 12 horas e uma opção que não tem no HC é a capsaicina tópica ela vai destruir aquela terminação nervosa na verdade ela faz um antagonismo de um receptor sensitivo periférico mas com o tempo ele vai perder aquele receptor a função daquele receptor e vai melhorar o sintoma positivo a dor o choque a parestesia a alfinetada mas você vai ficar com sintoma negativo fixo ou seja vai ficar com uma hipoestesia fixa não vai sentir direito o toque enfim às vezes não é tão bom mas é uma opção tá um tratamento eficaz aqui é o NNT de cada droga depois vocês dão uma olhadinha tá bom pra de eficácia aqui são os efeitos colaterais de cada droga e uma sugestão de como fazer a titulação deles tá bom tratamento de dor neuropática seguindo recomendação da sociedade americana de neurologia os sintomas negativos então como é que a gente vai tratar a hipoestesia que o paciente não sente mais nem o chão frio nem a dor só que pessoal a gente tem que ser realista explicar que esses sintomas negativos em geral não vão melhorar eles em geral vão parar de progredir quando adequadamente tratados tá bom pode ter uma melhora pouca devido reinervação distal pode mas em geral não é uma melhora franca principalmente quadros avançados o melhor tratamento sempre é tratar a condição predisponente é aí que vocês clínicos vão atuar tratar diabetes tratar insuficiência renal tirar aquele medicamento neurotóxico e fazer reposição vitamínica principalmente com o complexo B e vitamina B12 quando por exemplo num quadro carencial um pós-cirúrgico para cirurgia de obesidade ou uma doença celíaca ou uma doença inflamatória intestinal geralmente um comprimido de complexo B do HC e B12 também é lá e bem comprimido e o resto são fatores que não a gente não vai conseguir repor adequadamente sintomas autonômicos eu vou tratar conforme o sintoma autonômico ou seja a saciedade precoce pró-cinéticos domperidona metoclopramida fracionamento da dieta potenção postural vocês já sabem já manejam bem no ambulatório hidratação meia elástica tomar água gelada às vezes você tem um incremento tem que ser uma quantidade razoável de água gelada que tem um incremento transitório da PA isso serve para aquele sintoma agudo e que tal de uma hipotensão postural piridostigmina que é um inibidor da cetilcolinesterase aumenta a cetilcolina principalmente na fenda pré-sináptica e vai ajudar a um aumento da PA momentânea fludrocortisona que é um retentor íntrico mas lembrar que é contraindicado para casos de hipertensão supina então quando o paciente deita e sobe a PA a fludrocortisona pode dar uma hipertensão supina rebote e não é o melhor medicamento urge incontinência urinária a oxibutinina que é um antagonista alfa a mirabegrona antagonista beta 3 constipação então mudanças na dieta ingerir mais fibras mais água ou a própria piridostigmina que pelo aumento da cetilcolina vai aumentar o sistema nervoso parasimpático vai favorecer a contração intestinal então lembrar que por exemplo em pacientes miastênicos que usam piridostigmina pelo efeito da cetilcolina na junção neuromuscular um sintoma um efeito colateral comum é a diarreia né a gente pode tentar para os quadros de constipação por exemplo disfunção erétil inibidores da fósforo de esterase 5 entre outros sintomas autonômicos onde a gente vai tratar o sintoma e tratar a causa base nas fibras grossas então aquela perda da própria percepção atrofia muscular de novo ser realista e tratar a condição predisponente tá a fisioterapia pode ajudar é lógico que pode ajudar fazer um recondicionamento daquele paciente né às vezes pequenas intervenções calçados adequados para evitar quedas mas a ganhar de novo a função é extremamente improvável vou comentar um pouquinho agora das neuropatias focais mais comuns que vocês vão se deparar óbvio que não são todas são algumas que eu vi muito durante a residência e vi também nos meus tempos de clínica médica e eu acho que talvez vai ajudar fazer uma pincelada rápida delas as que eu selecionei assim no túnel do carpo compressão do nervo lunar no cotovelo e compressão do nervo fibular na cabeça da fibula o túnel do carpo ele é causado por uma compressão do nervo mediano no punho que é no túnel do carpo né que é uma estrutura que fica abaixo do retináculo dos flexores né aqui com oito tendões flexores e mais um nervo mediano onde a clínica vão ser parestesias na face palmar do polegar até a metade lateral do quarto dedo anelar que pode poupar a região tenar mas isso é extremamente variável vai ter paciente que vai falar que formiga a mão inteira vai ter paciente que sempre a palma tá pessoal é principalmente a palma vai ter paciente que vai falar que formiga a palma e o dorso vai ter paciente que vai falar que formiga mais o segundo e o terceiro dedos onde a região é um pouco mais autônoma do mediano vai ter paciente que engraçadamente vai falar que formiga o quarto e o quinto dedo que é um território mais do ulnar pior a noite porque a noite a gente assume posturas viciosas com o punho pra dormir muitas vezes os pacientes são acordados de madrugada e alivia com o movimento de chacoalhar das mãos isso é típico tem uma grande associação com diabetes por quê? porque o nervo ele já está num estado constante de uma baixa vascularização de uma vascularização inadequada uma vasculopatia da vasa nervorum então qualquer compressão são nervos muito mais suscetíveis a lesões isso vale tanto pro lunar no cotovelo pro mediano no carpo pro fibular na cabeça da fíbula ou qualquer neuropatia compressiva que você imaginar é muito associado com diabetes tipo 2 no exame clínico no túnel do carpo inicial a gente vai ver o sinal de tinel que é a reprodução dos sintomas sensitivos pela percursão do mediano no punho sinal de fallen que é a reprodução dos sintomas sensitivos com flexão do punho por cerca de um minuto e o sinal de Durkan que é a compressão do nervo mediano com dois dedos na altura do punho também reproduzindo sintomas com o passar do tempo vai desenvolver uma hipoestesia nesse território do nervo mediano com uma possível hipoestesia fixa principalmente na zona mais autônoma que é puramente do mediano que é a superfície volar aqui do segundo dedo e quadros mais graves ainda com uma atrofia da região tenar que é a musculatura do mediano na mão que eu vou mostrar mais pra frente diagnóstico complementar é pela eletroneuromiografia e ultrassonografia mas lembrar que pra esta condição o diagnóstico é clínico sino do túnel do carpo a classificação clínica em leve moderada ou grave por que que vocês precisam saber isso porque muda o tratamento quando é leve são só os sintomas positivos ou seja aquele formigamento o choque na mão que é pior a noite alivia com o chacoalhar das mãos quando isso evolui pra uma dormência ou seja uma hipoestesia a gente perder aquela sensação dolorosa da picada hipoestesia dolorosa principalmente no território do segundo dedo volar aqui mas pode ser todo o território do mediano isso já é um túnel do carpo moderado e sintoma grave quando evolui pra acometimento das fibras motoras e a gente perde os músculos enervados pelo mediano na mão que é principalmente da região tenar a classificação eletroneurofisiológica também leva em consideração leve e moderado ao grave mas são critérios puramente eletrofisiopatológicos não confunda quando chegar no laudo uma classificação com a classificação clínica classificação clínica é você que dá essa aqui é a classificação eletroneurofisiológica não confunda nos laudos de eletroneurofisiografia aqui é por curiosidade quem quiser saber quais são esses critérios da eletroneuro o tratamento para o sintoma leve ou seja só aquele sintoma positivo que é periódico é retificação com a órtese da mão por três meses precisa ser uma órtese rígida que impeça a flexão do punho às vezes a órtese de farmácia pode quebrar um galho mas não é tão boa que nenhuma órtese confeccionada pela TO que é rígida e não dobra quando os sintomas já são moderados com hipoestesia fixa ou grave o melhor tratamento é direto a cirurgia descompressiva no punho em casos selecionados a gente pode fazer infiltração de corticoide no túnel do carpo mas tem que ser um quadro selecionado então por exemplo os gestantes por quê? na gestação a gente tem aumento do volume tessidual extravascular que pode diminuir o tamanho do carpo e favorecer uma compressão do nervo mediano é uma condição que depois da gravidez vai melhorar então fazer uma infiltração de corticoide pontual na gravidez para um túnel do carpo que começou na gravidez pode ajudar mas raramente isso vai ser um tratamento de longo prazo é melhor a cirurgia direto a não ser que seja uma condição claramente passageira e fisioterapia depois para reabilitação da mão principalmente proprioceptiva e do ganho motor compressão do nar no cotovelo então o nar ele pode ser comprimido tanto no sulco retroepicondilar que fica entre o epicondilo medial e o olecrano ou na arcada úmero nar que fica aqui atrás dessa fáscia essa poneurose fibrótica entre as cabeças do flexor ou nar do carpo a clínica é uma parestesia agora no quarto e no quinto dedo que piora sempre com o movimento de dobrar o cotovelo ou seja ficar falando no celular na musculação é lógico que quando a gente fica com o celular muito tempo começa a formigar aqui mas quando isso começa com qualquer mínimo movimento ou mesmo com o braço esticado a mão já está formigando isso é um sinal que pode estar evoluindo para uma neuropatia do nar no cotovelo quando o exame avança pode ficar com uma hipoestesia fixa nessa região e também com uma atrofia da mão numa síndrome grave a mão vai ficar fraca e principalmente os movimentos de pinça que o nar enerva muitos intrínsecos da mão o paciente vai se queixar de uma mão com pinça mais fraca o diagnóstico clínico também algumas manobras vão ser úteis para ele por exemplo o tinel que é a percussão do nar aqui no cotovelo reproduzindo os sintomas a hipoestesia que pode já estar fixa térmico e dolorosa uma atrofia da região hipotenária e dos interóceos que eu vou mostrar mais para frente um diagnóstico complementar é com eletroneuromiografia e ultrassom então sintomas leves mesma coisa do túnel do carpo parestesias periódicas no território do nar que piora quando a gente dobra o braço moderado hipoestesia que já ficou fixa ou seja o sintoma negativo e grave quando a gente tem a atrofia dos interóceos principalmente do primeiro interóceo dorsal aqui fica muito fundo e a evolução final é um paciente com garra unar que é uma hiperextensão do quarto e do quinto dedos da mão por conta de uma deficiência do nervo unar a classificação eletroneurofisiológica é diferente daquela do túnel do carpo mas também vai definir leve moderado ou grave mas com critérios eletrofisiológicos e não clínicos sintomas leves podemos tentar de novo as medidas comportamentais por três meses ou seja colocar uma toalha no cotovelo para dormir para evitar ficar dobrando o braço quando a gente dorme celular com fone sem fio fone bluetooth por exemplo para não ficar toda hora com o celular aqui no ouvido evitar ficar mexendo muito no celular tá bom e moderado ao grave possivelmente vai se beneficiar direto da cirurgia descompressiva no cotovelo e fisioterapia para ganhar de novo função motora da mão que ainda sobrou o nar na cabeça da fíbula é a última neuropatia focal que eu vou comentar que é compressão do nervo nar na cabeça da fíbula ou no túnel fibular que é essa estrutura aqui o túnel fibular onde o fibular passa em cima da cabeça da fíbula em geral em geral antes da divisão do fibular profundo e do fibular superficial tá e vai acontecer muito em pacientes que perderam peso subtamente porque vai perder o coxinha adiposo que fica entre o fibular e o osso aqui se comprimindo o nervo nessa topografia internações em UTI o paciente ele perde peso faz contenção mecânica que pode ser um fator predisponente para a compressão do fibular aqui e agachadores crônicos por exemplo a síndrome do coletor de morango o paciente fica coletando morango e fica muito tempo agachado o movimento de agachar também aumenta a pressão sobre o fibular aqui o próprio ato vicioso de constantemente cruzar as pernas tá pela compressão na mesma topografia a clínica vai ser uma parestesia no dorso e peito do pé e na região da canela anterior como essa figura mostra que é a inervação sensitiva do fibular se o sintoma evolui ter acometimento motor o pé vai cair vai dar uma marcha que é com pés arrastando no chão que a gente chama de pé escarvante é um pé caído o paciente ele tem que levantar muito o quadril e o joelho para o pé não raspar no chão e mesmo assim muitas vezes ficar raspando a ponta do pé no chão porque é um pé caído no exame clínico pode ter tinel com repercussão dos sintomas sensitivos pela percussão do nervo fibular aqui na cabeça da fibra uma hipostesia dolorosa fixa aqui na região do peito do pé ou sintomas positivos com parestesias no peito do pé e o paciente vai perder os movimentos do fibular vai ser basicamente ele não vai conseguir fazer a dorsiflexão ou seja o pé não vai para cima e nem eversão o pé não vai para fora não faz a inversão do tornozelo ou seja o pé não vai para cima e o pé não vai para fora mas os movimentos do nervo do nervo tibial que é para baixo flexão plantar e inversão pé para dentro estarão preservados então com isso esses quatro movimentos distais no pé você já mata um diagnóstico de um fibular principal causa compressiva na cabeça da fíbula diagnóstico complementar eletroneuromiografia e ultrassonografia dessa região a classificação clínica é irrelevante porque em geral os quadros são bem mais agudos não são crônicos que nem o sino do túnel do carpo ou o nar no cotovelo via de regra sim pessoal isso aqui é minha experiência clínica tá não tem um consenso mas vai favorecer a gente só observar se são sintomas sensitivos puros ou sintomas motores leves que não prejudicam tanto a deongulação o paciente tá em melhora clínica importante e melhora com eletroneuromiografia seriada por exemplo aquele bloqueio de condução sumiu melhorou as amplitudes distais motoras enfim e vai favorecer a cirurgia com sintomas motores proeminentes deambulação muito prejudicada e piora a eletroneuromiografia seriada mesmo com medidas comportamentais evitar cruzar a perna o paciente reganha peso faz fisioterapia e mesmo assim não melhora os movimentos do pé e aqui é uma descompressão do nar na cabeça da fíbula aqui é o nervo fibular desculpa falei nervo nar aqui é o nervo fibular na cabeça da fíbula por fim alguns casos clínicos pra gente treinar todo o raciocínio que a gente desenvolveu nessa aula eu fiz uma brincadeirinha que eu separei sete casos clínicos que a gente vai comentar os padrões um caso clínico uma mulher de 47 anos com história de diabetes tipo 2 a 8 anos com glicada de 8 vai em consulta de UBS com uma infecção na parte inferior do dedão do pé direito não costumava procurar atendimento médico e não relatou sintomas de dor nenhuma dos pés e não notou nada de errado com seus pés até encontrar esse ferimento no dedão quando questionar diretamente ela diz que não nota a sensação do piso frio do banheiro há muitos anos ou seja vai lá no banheiro pisa no frio e não nem sente que entrou no banheiro só sabe porque evidentemente está olhando no exame ela tem uma força normal exceto uma perda de força motora discreta de estal grau 4 para estender o hálux bilateralmente o reflexo patelar é reduzido e o aquileu é ausente no exame sensitivo ela tem uma apalestesia ou seja ela não sente o diapasão vibrar no hálux e nos maléolos mas isso provavelmente melhora na altura do joelho com uma hipoestesia térmico-dolorosa como que a gente testou isso com a picada daquela agulha vermelha ou com a espátula e colocando o lado frio do diapasão nos desdões dos pés mas também provavelmente com melhora na altura do joelho com aumento gradual da sensação no meio da canela de ambas as pernas hipoestesia também o toque leve nos pés a eletroneuromiografia mostrou um exame uma polineuropatia periférica moderada sensitivo-motora de padrão axonal simétrica e comprimento dependente mas também não me surpreenderia se viesse por exemplo um padrão intermediário no diabetes é comum a velocidade do nervo cair um pouco acima do esperado nunca na faixa francamente desmelinizante embora tenha relatos de neuropatias diabéticas com padrão desmelinizante distal mas sempre vai ficar entre o axonal ou intermediário na maioria dos casos e comprimento dependente ou seja os estímulos estão bem piores nos pés do que nos membros superiores então a gente tem um padrão sensitivo-motor predominantemente distal combinado porque é sensitivo-motor padrão simétrico sem envolvimento do neurônio-motor superior e sem envolvimento hereditário um paciente diabético qual que é nossa hipótese diagnóstica então pensa naquela nomenclatura que a gente usou lá no começo a gente está em frente a uma polineuropatia periférica ou uma polineuropatia simétrica distal comprimento dependente são os sinônimos mas aqui a gente poderia colocar qualquer etiologia metabólica que vocês acompanham aí nos ambulatórios do AGD do ACMG uma função uma hepatopatia doença renal crônica hipotireoidismo paciente que fez cirurgia para obesidade doença desabsortiva qualquer estado metabólico em geral daria uns sintomas praticamente idênticos tá a conduta avaliar se tem sintomas positivos ou dor neuropática para tratar nesse caso dessa paciente não tinha eram mais sintomas negativos né que ela não sentia o chão frio no caso do diabetes controle estrito da glicemia para evitar a progressão dos sintomas ou tratar a insuficiência renal ou tratar a insuficiência hepática se possível quimioterapia dificilmente a gente vai conseguir trocar cirurgia para B12 lembrar de repor B12 complexo B e muitas vezes não vai ter melhora completa nessas cirurgias de obesidade é é meio frustrante mas enfim tem fatores que a gente não consegue repor em geral evolui no primeiro e no segundo ano e depois para de progredir é geralmente isso que eu vejo com os pacientes assim fica um quadro leve a moderado e o paciente não vai perder deambulação por isso os cuidados com o pé diabético pelos sintomas negativos que não vai sentir a dor direito etc que vocês já bem sabem caso clínico 2 um homem de 60 anos com um ano de dor em queimação em pés bilateralmente de início insidioso 3 meses depois esses formigamentos chegaram no joelho e 6 meses depois estão nas mãos ou seja aqui está aparecendo um quadro comprimento dependente que começou nos pés foram acendendo chegou no joelho chegou nas mãos é um quadro comprimento dependente por definição mas evoluiu muito rápido está estranho para aquelas neuropatias metabólicas que em geral demoram um ano mais ou menos para chegar nas mãos e há dois meses começou com queixa de disfunção erétil incontinência urinária perder urina está alterando constipação e diarreia essas queixas motoras evoluíram evoluíram e ao final de um ano ele não consegue andar direito e perdeu destreza nas pernas principalmente mais que os braços olha um quadro comprimento dependente precisando de andador para deambular há duas semanas com sensação de desmaio iminente emagreceu 15 quilos no exame neurológico uma fraqueza de predomínio distal grau 3 proximal em membro inferior e grau 0 distal em membro inferior já em membro superior grau 4 proximal e grau 4 distores ou seja uma fraqueza meio comprimento dependente com reflexo hipoativo no membro superior e abolido no membro inferior de novo parece algo comprimento dependente com anestesia térmica dolorosa até a altura dos joelhos mas a hipoestesia nas mãos de novo parece um quadro comprimento dependente mas e aí a gente fez toda a investigação metabólica inicial ureia função hepática paciente não tinha não tinha diabetes glicemia normal 60 anos emagrecimento profundo e muita disfunção autonômica chamou atenção essa intensa disfunção autonômica eletromil padrão sensitivo motor padrão acentuado comprimento dependente então padrão motor sensitivo autonômico predomínio distal simétrico sem envolvimento do neurônio motor superior sem evidência de hereditariedade nesse caso hipótese que vocês fazem muito bem é uma polineuropatia periférica distal comprimento dependente com uma síndrome autonômica importante a gente vai pensar como etilogia por exemplo uma amiloidose com certeza é um diagnóstico muito importante para o caso esse paciente foi um paciente que ficou na nossa enfermaria e o diagnóstico foi de uma amiloidose excluímos todas as causas metabólicas a gente tem que tratar as causas metabólicas porque se não seriam duas injuras ao mesmo tempo para o nervo eletrofluorose de proteína imunofixação sérica desse caso demonstra um pico monoclonal de IgG cadeia lâmbida pedir o eval hemato biópsia de medula óssea e procurar o depósito de amiloide seja no nervo periférico do tecido subcutâneo ou da glândula salivar principalmente com coloração do vermelho congo em adultos jovens de 20 a 30 anos quando a gente achar proteína amiloide um quadro de uma amiloidose é impreterível a gente investigar a causa genética como a polineuropatia amiloidótica familiar que tem herança autossômica dominante e o acúmulo do amiloide não é de cadeias leves e sim da amiloide trans de retina lembrar que a gente tem mais de 80 proteínas amiloides com capacidade amiloidogênica no corpo tratar os sintomas positivos os autonômicos e principalmente a causa base de acordo com a conduta da hemato para esse caso caso clínico 3 homem de 72 anos com 6 meses com uma instabilidade progressiva para caminhar formigamentos em mãos e pés que começou a cerca de um ano antes ou seja algo de 6 meses que começou formigando já mão e pé a um ano antes com uma dificuldade já para caminhar com 6 meses já com uma táxia sensitiva ou algum sintoma motor sem antecedentes pessoais a não ser um refluxo gastroesofágico que ele fazia uso crônico de BP o exame ele tinha uma perda de sensibilidade no toque na fibração nas mãos e pés com própria excepção prejudicada no álcool e polegares poxa já tá pegando polegar tem sintoma sensitivo profundo no polegar em 6 meses de evolução já tinha uma fraqueza para dorsiflexão do tornozelo bilateralmente com hiperreflexia do reflexo patelar com reflexo aquileo normativo poxa eu já esperaria um reflexo aquileo hipoativo ou não obtido e aqui ele tá normativo com um quadro talvez de uma polineuropatia tá esquisito com hiperreflexia do patelar Babinski bilateral espacidade leve nas pernas ou seja quase primeiro neurônio junto com uma ataxia sensitiva importante o paciente com estabilidade para caminhar meio atáxico com própria excepção ruim de áluxo e polegar ou seja um quadro não tão comprimento dependente né e a eletronermiografia mostrou realmente que ele tinha assim uma sobreposição de uma polineuropatia sensitivo motor axonal simétrica e comprimento dependente mas aí se a gente fizesse a ressonância desse paciente a gente poderia encontrar esse sinal aqui principalmente na medula cervical um hipersinal na T2 principalmente do funículo posterior e também aqui com o hipersinal do funículo lateral onde está descendo o trato piramidal então funículo posterior e funículo lateral do trato piramidal aqui que condição clínica é essa ah o patrão né motor sensitivo distal com ataxia sensitiva importante com sinais do primeiro neurônio motor né sem sinais autonômicos sem hereditariedade hipótese muito bem quem pensou em deficiência de vitamina B12 está certo onde houve uma sobreposição numa polineuropatia periférica com uma degeneração combinada subaguda que é essa síndrome medular que acomete o funículo posterior e o trato piramidal por isso que é uma degeneração combinada das duas áreas subaguda conduta estamos diante de uma emergência neurológica em preterível a reposição rápida da B12 antes que os sintomas fiquem irreversíveis mil miligramas semanal até dar um mês depois isso mensal pela vida inteira ou tratar a causa reversível e ter 100% de certeza que você tratou a causa reversível antes da gente tratar AVC conseguir fazer intervenções nas síndromes neurovasculares principalmente isquêmicas uma das maiores emergências neurológicas que tinham era a degeneração combinada subaguda que era o diagnóstico precisava ser feito rápido e era uma condição tempo dependente se a B12 via limítrofe frente a todo um cicadro aqui de até 400 vale a pena dosar o ácido metilamônico e a homocisteína que são são metabólicos que vão acumular frente a uma deficiência de B12 porque eles não vão ser metabolizados ser um pouco mais sensíveis e específicos para a deficiência de B12 se também não houver deficiência de B12 lembra sempre de investigar a deficiência de cobre ou a intoxicação por zinco que são quadros que mimetizam exatamente uma degeneração combinada subaguda investigar a etiologia que vocês fazem isso muito melhor do que a gente anemia perniciosa perda da acidez por IBP pancreatite crônica que depende do suco pancreático para metabolizar a B12 veganismo estrito cirurgia para obesidade doença do hílio terminal que não vai absorver a B12 por exemplo Crohn e tratar essa causa e ser realista se a reposição não for rápida sintomas sequelares vão ficar nesse caso esse paciente que já tinha espacidade já tinha uma táxia sensitiva importante muito provavelmente sintomas sequelares vão ficar mas a gente vai impedir certamente o avanço desses sintomas que é o mais importante garantindo uma independência funcional do paciente caso clínico 4 estamos acabando paciente de 65 anos diabético há 3 meses com fraqueza para andar e pegar objetos acima da cabeça relata quedas com frequência e necessidade de uma bengala declínio na destreza manual dificuldade a botar camisas e jardinagem nega desartria disfagia ou dispneia o exame neurológico revelou fraqueza simétrica generalizada proximal e distal moderada de extremidades superiores e inferiores ou seja é uma fraqueza não comprimento dependente proximal e distal com uma hipoestesia térmico dolorosa uma hipoestesia em mãos e pés com reflexos difusamente ausentes que polineuropatia é essa que em 3 meses já está pegando mãos e pés simetricamente não é uma polineuropatia tá certo nem precisava de eletromil para fazer a principal suspeita diagnóstica mas aqui mostrou ela um padrão desmielinizante sensitivo motora não comprimento dependente aqui esquece isso aqui finge que está escrito nos membros superiores e inferiores tá bom motor e sensitivo cometimento distal e proximal ou seja não comprimento dependente sem sinais de primeiro neurônio motor envolvido sem evidência hereditária aqui poderia ter perfeitamente ter a táxia sensitiva tá pessoal aqui eu até tinha que ter circulado a táxia sensitiva porque é esperado para esse caso diagnóstico que vocês pensaram quem pensou numa polirradiculoneuropatia crônica uma polineuropatia não comprimento dependente uma polirradiculoneuropatia inflamatória crônica desmielinizante tá certíssima a principal hipótese mesmo conduto em caminhar para o neuro a gente vai fazer outras provas por exemplo buscar um líquido de associação proteínocitológica para corroborar o diagnóstico vamos investigar para proteinemias porque sempre é um diagnóstico diferencial importante o tratamento de primeira linha para CIDP típico caso um dia cobre na prova de vocês para R3 pode cair um CIDP típico corticoide imunoglobulina ou plasma féris o Guillain-Barré corticoide não mas o primo crônico dele que é o CIDP corticoide sim ajuda é primeira linha caso clínico 5 mulher de 30 anos com fraqueza e dormência nas extremidades começou 6 semanas antes no pé esquerdo depois de um mês foi para o pé direito depois de uma semana foi na mão direita perdeu 13 quilos fraqueza assimétrica difusa mais distal do que proximal que começou nos pés e rapidamente foi para a mão em menos de um mês de um caráter assimétrico e aditivo perdeu a modalidade sensorial nas áreas acometidas não tinham estabilidade de marcha importante por conta do acometimento dos pés um acometimento motor e sensitivo predominantemente distal mas apesar de ser distal distal na mão e no pé mas não comprimento dependente assimétrico sem envolvimento do primeiro neurônio motor e sem evidência de hereditariedade aqui poderia ter dor tá esses quadros dão muita dor a principal hipótese diagnóstica muito bem quem pensou em uma mononeuropatia múltipla está corretíssimo se a eletroneuromiografia mostrar um fenótipo mais desmelinizante a gente vai pensar em um CIDP multifocal ou numa hanseníase que é endêmica no nosso país se axonal lembrar sempre das vasculíases que são primariamente axonais a conduta encaminhar para o neurologista óbvio frente a um CIDP multifocal tratar com primeira linha de CIDP frente ao Hansen fazer a pesquisa de Hansen adequada com baciloscopia mas nas formas multibacilares pesquisa de pele ver se tem áreas de hipoestesia hipocrômicas alargamentos focais de nervos considerar biópsia de nervos se for uma forma neural pura com poucas manifestações de pele para vasculite toda investigação de vasculite tanto das vasculites primárias como as vasculites sistêmicas ou secundárias considerar biopsia o nervo ou o órgão-alvo se o diagnóstico não está definido clinicamente penúltimo caso mulher de 32 anos com 4 meses que começou sintomas sensitivos com formigamento no braço direito que depois foi para o braço esquerdo e só depois de 2 meses começou a formigar as pernas muita dificuldade para tomar banho e andar em ambientes escuros com muitas instabilidades e quedas ou seja sintomas sensitivos superficiais e sensitivos mais negativos mas aqui de fibras mais grossas que é a taxia envolvimento já de fibras a alfa principalmente proprioceptivas e aqui formigamento mais de fibras a delta está pegando fibra a delta a alfa com boca seca e disparionia no último ano sem outros antecedentes médicos relevantes e falou que tem um vizinho que está com um quadro clínico exatamente igual ele está em uso de oxaliplatina o exame neurológico mostrou uma reflexia do membro superior direito e membro inferiores mas uma hiporreflexia do membro superior esquerdo ou seja um exame de sensibilidade e dos reflexos assimétricos e o exame de força era normal principalmente quando ela olhava para o braço que estava fazendo oposição um acometimento sensitivo com uma táxia sensitiva importante aqui será que isso é sintoma autonômico ou não? pode ser poderia ser boca seca e disparionia e sem evidência hereditária qual a hipótese diagnóstica de vocês? será que isso é uma polineuropatia? será que é uma neuropatia periférica? se a gente seguisse o fluxograma de uma neuropatia periférica sensitiva pura assimétrica o que que isso poderia ser? muito bom ganglionopatia nesse caso talvez uma ganglionopatia também autonômica sensitiva e autonômica nem tudo é polineuropatia ou seja o acometimento do ganglio é o que foi acometido aqui e não do nervo periférico se a gente voltar lá atrás e ver o ganglio aqui aqui dentro do ganglio que está o corpo celular das fibras a alfa a beta a delta e c então e é um acometimento não comprimento dependente já começou pegando ganglios mais cervicais que deram sintomas em membro superior da paciente e qual que é o diagnóstico dessa paciente vamos pensar junto o diagnóstico etiológico eu digo lógico encaminhar para o neuro e a gente usa um mnemônico que é o PQRST para ganglionopatia intoxicação por piridoxina seria o P Q de quimioterápico principalmente platina ué mas você não falou que platina pega o nervo periférico pega dá muita polineuropatia mas pode afetar primariamente o ganglio também o clássico é a oxaliplatina que diferentemente de uma polineuropatia periférica não vai dar um quadro comprimento dependente vai dar um quadro não comprimento dependente ou seja já começando às vezes direto com parestesias dos braços para cometimento do ganglio e não do nervo doença celíaca que a gente usa como resistência ao glúten é o R o S síndrome de Jogren ou seja será que essa boca seca e essa disparurinha será que era sintoma autonômico ou será que era só um sintoma de uma Jogren provavelmente né e os tumores que são as causas para neoplásticas principalmente o anti-HU que é relacionado ao tumor de pequenas células do pulmão o tratamento é basicamente imunoterapia seja VIG seja plasma seja ciclofosfamida corticoide e alguns casos rituximab e tratar a causa base é sempre o mais importante principalmente formas para neoplásticas tumorais último caso clínico um paciente de 67 anos com história de 8 meses de doença progressiva de fala arrastada ou seja já começou aqui com o nervo crâniano né algo diferente do que a gente estava vendo que os nervos crânianos estavam todos poupados nas outras síndromes né com fraqueza na mão esquerda sem dormência também teve câimbras o exame neurológico coatrofia na língua braço e coxa fraqueza nítida no punho e músculos intrínsecos da mão reflexos ostrengenosos exaltados sinal de Hoffman à direita cutâneo plantar extensor bilateral e o exame da sensibilidade era normal será que isso é uma polineuropatia? a gente tem acometimento motor predominantemente distal assimétrico já subagudo crônico com sinais de envolvimento do primeiro neurônio motor que doença que vocês pensam? muito bem a ela né esclerose lateral amiotrófica e de novo foi só mais um exemplo dentro de inúmeros que eu poderia dar que eu mostrei para vocês a anatomia do sistema nervoso periférico que nem tudo é polineuropatia a conduta obviamente encaminhar ao neurologista riluzol e edaravone riluzol é um medicamento que são duas medicações que a gente pode usar para ela riluzol teve um aumento de sobrevida leve de três meses edaravone mais melhor em escalas funcionais da ela reabilitação motora essencial fisioterapia motora que está duplicada suporte nutricional adequado de suporte respiratório sintomas mais medidas mais sintomáticas tá bom alguns casos clínicos só que eu selecionei aqui pessoal para a gente exercitar o nosso raciocínio clínico tá bom esse sou eu esse é meu colega Matheus Belo aqui a gente na rua palestra Itália um jogo um glorioso jogo da seleção brasileira Alviverde esse é meu e-mail para dúvidas qualquer coisa podem me mandar dúvidas queria agradecer o convite da preceptoria da clínica médica e a todos vocês que perderam um pouco do tempo de vocês para assistir essa aula hoje dúvidas críticas ou sugestões meu e-mail tá aqui à disposição fiquem à vontade e muito obrigado do tempo